A TV Liberty se encontra no aterro sanitário do município de Acarap, o popular lixão. E agora, dezembro de 2014, tem uma grande problemática. Todos os municípios do interior do estado do Ceará e do Brasil terão que se adequar com a criação dos aterros sanitários. É lei. E conforme diz Duralexedilek, Duralexedilek, mas é lei. Tem que ser cumprida. Porém, o que acontece com quase todos os municípios, principalmente aqueles de pequeno porte, de pequenos recursos, é de que os municípios não terão, primeiro, como cumprir o prazo, que seria até o dia 4 de dezembro de 2014, para que já tivesse já entregue, já tivesse enterrado os lixões com a criação dos aterros sanitários. Mas, para falar um pouco mais desse assunto, eu estou aqui conosco, o secretário de Infraestrutura, o jovem atuante secretário de Infraestrutura, Luiz Carlos, que vai nos passar algumas informações que são primordialmente importantes. Primeiro de tudo, Luiz Carlos, a gente está vendo aí, não só o Acarap, não só a Redenção, a Guaiúba, não só a Barreira, mas quase que todos os 184 municípios, com exceção dos municípios grandes como Juazeiro, Crateus, Quixadá, Canidé e a própria capital, não tem como, de imediato, cumprir a lei que pede para que os municípios tenham o seu próprio aterro sanitário. Eu queria que você pudesse falar um pouco disso e, principalmente, quais as dificuldades que vocês estão encontrando aqui para que se cumpra o prazo dessa lei. Então, é um prazer, mais uma vez, estar esclarecendo ao público essa problemática da limpeza pública. O nosso município, o Acarap, hoje, ainda tem um lixão. O prazo que o governo federal deu para que os lixões acabassem terminou ontem, 4 de dezembro de 2014. E depois de sete anos, que essa discussão começou em 2007, ainda não conseguimos dar passo significativo em relação ao aterro sanitário em nosso município. Bem, como você vê, Henrique, o lixão, ele funciona a céu aberto. Ploriferação de doenças, moscas, ratos, baratas. E, muitas vezes, compromete a saúde pública e, também, por exemplo, a qualidade de vida dos nossos moradores. E a estética da cidade, ela fica comprometida também. A verdade é que os lixões, apesar de toda a problemática a ele inerente, ainda é, para os municípios pequenos, como o Acarap, uma fonte de renda e uma estratégia de trabalho. Porque o Acarap é um município pequeno, pouca arrecadação, e está dentro do quadro dos 52% dos municípios brasileiros que não conseguiram ainda acabar com os lixões. Os aterros sanitários é uma realidade só em 20% dos municípios brasileiros. E as políticas públicas voltadas para essa área ainda carecem de maiores recursos. Para você ter uma ideia, o Acarap ainda está dentro daqueles municípios, e que a maior fonte de renda ainda é, por exemplo, o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, que é repassado pelo governo federal e o governo estadual. A questão do ICMS, do Imposto Territorial, a questão, por exemplo, do IPTU, os royalties não são suficientes para a nossa limpeza pública, porque os custos do aterro sanitário é altíssimo, e a manutenção mais ainda. Então nós carecemos de infraestrutura, nós carecemos de recursos técnicos, carecemos de recursos humanos e recursos infraestruturais para tocar o aterro sanitário. Evidentemente que o aterro sanitário é uma opção ecologicamente correta e eticamente justa. No entanto, do ponto de vista econômico, ainda não é viável para muitos municípios. Por quê? Porque o aterro sanitário, entre outras coisas, precisa da hipermeabilização da terra. Aquele chourume, que nós falamos, aquele líquido preto, que, por exemplo, contamina os lençóis freáticos, e também a questão, por exemplo, contamina o meio ambiente, ele, por exemplo, no aterro sanitário é controlado. Mas, por exemplo, tem outras alternativas também. Lá no aterro sanitário tem a captação do CO2 e também, por exemplo, do metano, e que a gente sabe muito bem que são produtores de energia. E lá no, quando se tem um aterro sanitário, tem recursos infraestruturais para isso, tem recursos econômicos para isso, dá para controlar melhor. Evidentemente que o aterro sanitário não é a melhor saída, a única saída. É uma das saídas. Infelizmente, o nosso município, por baixo custo e também por arrecadar muito pouco e não ter condições suficientes de auto-gerir, ainda depende muito do governo federal. A partir desse impasse, porque a gente observa que o grande impasse, você que nos acompanha aí, é de que essa realidade, o Luiz Carlos até coloca alguns números precisos, 54% dos municípios não tem como se adequar a essa realidade, a essa boa realidade, a essa realidade ecologicamente correta. E a partir do momento, é claro e evidente, nós vamos conversar com o Ministério Público, guardião da sociedade carapense, para que ele possa nos dizer se poderá ou não elastecer esse prazo. Porque caso, como eu coloquei, dura leque, cedileque, dura lei, mas é lei, é boa lei, caso essa lei tenha que ser colocada em caráter de urgência urgentíssima, nós vamos aí, com certeza, parar algumas áreas da máquina pública importantíssimas. É, com certeza, o prazo foi dado, os municípios adequarem as normas da vigilância sanitária e também dos ambientalistas, porque o prazo foi dado, mas infelizmente a realidade do município é outra. A lei, ela é muito linda, mas concretamente, ela não funciona. Evidentemente, Henrique, alguns passos foram dados pela administração atual em solucionar esse problema do lixo e dos resíduos sólidos em nosso município. O doutor Franklin, através da Unilab, fez um georreferenciamento, mapeamento dos lixos, dos resíduos sólidos em nosso município. E a gente constatou que existem muitos passos a serem dados na questão da mobilização social e da educação ambiental para a comunidade civil, porque a gente precisa acordar para essa questão, porque o lixo hoje é também fonte de renda. E nós desperdiçamos muito lixo. Nossa carápia hoje, nós colocamos em média 15 toneladas de lixo dentro do lixão. E, para a nossa realidade, é uma realidade muito pesada. E o povo ainda não se adequou, não se acostumou a mudar a postura, mudar os hábitos. Por isso, mistura o lixo com o entulho, não sabe a diferença do lixo doméstico, não pratica a coleta seletiva, a separação adequada do lixo, garrafa, vidro, resíduos sólidos e metais. E nós temos aqui no lixão a prova viva disso. Quer dizer, isso aqui também é uma questão educacional. Por que produzimos tanto lixo e não aproveitamos, reutilizamos e reciclamos o lixo? Porque falta-nos esse compromisso maior em querer mudar o meio ambiente que nós estamos vivendo. Por exemplo, hoje nós temos aqui uma parceria com a Unilab que nos ajuda a conscientizar a limpeza pública em nossa cidade, através da ação educativa, das palestras e oficinas. Mas não basta isso, é preciso uma ação mais comprometedora, mais efetiva. Um outro sinal também que a administração implementou, através do Dr. Franklin, foi a rotatividade das equipes de limpeza, qualificação profissional, custo de segurança do trabalho e para os catadores de lixo, é o poder deles se organizar em sindicatos, através da cooperativa dos catadores. Evidentemente que nós estamos em fase ainda de incubação, é uma experiência ainda nova e a gente está amadurecendo e aperfeiçoando esse trabalho. O que eu posso dizer é que esse lixão, ele tem que acabar, mas para isso nós temos que ter políticas públicas efetivas do governo federal, governo estadual, governo municipal, na cooperação só. Conscientizar a população através da mobilização social, incentivar as empresas, que são sobretudo as privadas, que são maiores interessadas em gerar lucros sem consequências para o meio ambiente. E a gente sensibilizando e dando um tipo de gratificação, sei lá, a gente poderia estar qualificando melhor os profissionais nessa área. Outra coisa é incentivar as campanhas educativas dentro das escolas, na Secretaria de Saúde, dentro da própria Secretaria da SEINF, para que o nosso público tenha maior clareza sobre a coleta seletiva e a limpeza pública da cidade. E por fim, a questão do lixo é a questão de limpeza pública e qualidade de vida. E o nosso prefeito tem compromisso com isso. E para isso, por exemplo, hoje nós estamos aqui com o Trator de Esteira, fazendo a limpeza do lixão, para justamente ampliar esse prazo que nos foi dado, para transformar o lixão em aterro sanitário. Que seria justamente aqui. Que seria justamente aqui. Até teve algumas iniciativas para a questão do consórcio, mas Barreira estava interessada, Redenção estava interessada, Guaiúba estava interessada, e a Cará também estava interessada em centralizar, por exemplo, a questão do consórcio. Para isso, por exemplo, tinha que ter um consenso. Como não tinha recurso suficiente, o que aconteceu em cada um desses municípios, resolveu da melhor maneira possível a questão do lixo. Então ainda funcionam os lixões em vez de aterro sanitário. Ok, a gente continua com essa matéria, a gente não vai parar aqui. Na certeza, agradeço a participação do companheiro secretário, de que a gente vai tentar não só mobilizar mais informações no que diz respeito, a ver o que se pode ser feito para elastecer esse prazo, como também conscientizar a população a já indo se reeducar, como muito bem coloca o secretário aqui Luiz Carlos, nesse processo cultural de fazer a separação da coleta seletiva do lixo. Com a imagem dita no Raik, reportagem Henrique Júnior, TV Leia.